Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, eu vou mostrar hoje para vocês o que que aconteceu com a minha composteira. Então, a minha composteira é essa aqui. Na época eu não achei o galão, aqueles de manteiga ou então de tinta. Aí meu pai foi e ele sabia que eu queria pegar um composteiro, comprou essas lixeiras para mim. Não é o ideal, porque acalentando bichinho, né? Aí eu ponho um saco plástico por cima para vedar tudo. E eu não tava colocando terra por cima dela. E aí tava aparecendo muito mosquitinho. Aí meu pai trouxe para mim, mostrar para vocês. Ele trouxe pó de serra, aquele marceneiro. Aí, ó, mostrar para vocês. Assim, ó. E para me botar por cima, né? Para ver se acabava com os mosquitinhos. Ela tava produzindo bastante churume. Aí, eu tava fechada há 15 dias, que eu tô guardando tudo em potinho de sorvete, dentro da geladeira, só para mexer com ela uma vez na semana. Tá tudo vedado, as cascas. Tá tudo limpinho. Vou mostrar para vocês, ó. Olha aqui. Eu tô armazenando assim, para mim não ter que ficar abrindo toda hora com minha composteira. Para ver se ela fica mais limpa possível. Então, gente, aí eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu. Semana passada, eu coloquei o pó de serra em cima. E vou abrir minha composteira hoje, pensando que eu vou tirar o churume, né? Para poder fazer o biofertilizante para vocês. E olha o que que aconteceu. Brotou, gente. Olha só. Olha aqui. Brotada. Aguento isso, gente. O que que é a natureza, né? Fechada aqui, tá com saco plástico. E ela tá aí, ó. Olha, tem um monte de coisa de brotada. É que eu não tenho horta, senão eu posso plantar. E olha só, gente. Eu crente que ia pegar o churume. Olha aqui. Zero churume nenhum. É, mas eu vou continuar o processo. Vou colocar... Vou colocar... Abastecer ela hoje. Vou misturar. E vamos ver o que que vai dar. Antes de vocês passaram mais de uma semana. E eu vou mostrar para vocês como é que tá a composteira. Esses brotinhos sumiram. Mas ela simplesmente não produziu o meu churume. Assim, o que me deixa muito triste, porque dá para fazer um ótimo biofertilizante, né? Algumas plantas estão florescendo. E fica o meu pilfertilizante bem incômodo, né? Eu vou reabastecer ela com as coisas que eu utilizei na semana, ó. Tá vendo? Essa aqui foi de hoje. Essa aqui foi da semana. Estou limpinho. Vou cortar para vocês. Só que eu não vou fazer a cobertura. Porque eu já vi que fazendo a cobertura, é... Pode serra... Absorve toda a umidade, né? E ela não vai produzir o churume. Tá? E aí, depois eu mostro para vocês Talvez no próximo vídeo, né? Como é que eu faço, tá bom? Gente, não é uma imagem muito bonita de se ver. Não é nada bonita. Mas... Vida real. Né? Quem quer cuidar de planta precisa ter... Saber, né? Você está lidando com a natureza, né? E na natureza tem... Tudo se renova, né? Isso faz parte. Tá? É... Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, ó. Mostrando para vocês, ó. Essa belezura. Tá vendo? Essa é uma bigônia. Minha bigônia. Uma das minhas bigônias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.